Sabe Não me importa andar nos trilhos Se não sei pra onde vou Eu só fiz me sufocar Sem coragem pra buscar Uma forma de me abrir Pra te provar Que sou o abrigo desse amor Seja onde você for Eu quero estar Se o coração viajar Vai chegar Nessa paixão viajar Vai chegar Se o coração viajar Vai chegar Nessa paixão viajar Vai chegar Aonde a gente faz tudo por amor Baby, baby Já chegou Sabe Só agora eu pude abrir os olhos pra esse amor Sabe Não me importa andar nos trilhos Se não sei pra onde vou Eu só fiz me sufocar Sem coragem pra buscar Uma forma de me abrir Pra te provar Que sou o abrigo desse amor Seja onde você for Eu quero estar Eu quero estar Se o coração viajar Se o coração viajar Vai chegar Nessa paixão viajar Vai chegar Se o coração viajar Vai chegar Se o coração viajar Viajar Vai chegar Nessa paixão viajar Nessa paixão viajar Baby, baby Baby, baby Já chegou Se o coração viajar Se o coração viajar Se o coração viajar